9 horas e 59 minutos, nós estamos de volta com o TV Mar News. Gente, olha, quem nunca teve vontade de ter aquele sorriso lindo, alinhado, os dentes bem branquinhos, como a gente geralmente vê, inclusive, nas propagandas de creme dental, não é? Pois é. E aí, de repente, se tornou uma febre fazer clareamento dentário. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui no estúdio com Pauliana Lelis, ela que é dentista, e vem conversar com a gente a respeito disso. Pauliana, tudo bem pra você? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui dando essa entrevista pra você. Pois é, então, Pauliana, virou uma febre na realidade essa questão de se fazer clareamento dentário, né? Desde quando? E eu acho que é importante a gente poder falar pras pessoas que estão em casa como que esse procedimento pode ser feito com segurança. Exatamente. Muitas pessoas querem fazer em casa, assistem receitas no YouTube, veem algumas receitinhas e acham que podem fazer em casa sozinhas. Só que assim, primeiro a gente deve, toda pessoa que quer procurar fazer um clareamento, ela deve procurar um cirurgião dentista. E aí o cirurgião dentista, ele vai fazer um exame clínico, vai verificar se o paciente tem gengivite, se ele tem cáris, trincas no esmalte, restaurações com infiltrações, recessão gengival. Por todos esses problemas, eles contraindicam o clareamento. Então, se o paciente tem qualquer um desses problemas, eles precisam resolver esse problema pra fazer o clareamento. Então, a pessoa vai, vê a receita na internet, acha que pode fazer, faz e aí acaba causando muito problemas nos dentes, sensibilidades e danos até a polpa do dente, pode até necrosar a polpa do dente. Quando o paciente tem algum problema, alguma cárie, aí o produto vai lá na região e pode necrosar a polpa do dente. Pois é, então é muito importante a gente fazer esse alerta pra quem tá aí em casa, né? É o desejo de todo mundo ter o sorriso perfeito, mas não é todo mundo que pode fazer e que sabe fazer. Tem que ser um cirurgião dentista mesmo? Tem que ser um cirurgião dentista, porque o cirurgião dentista é a pessoa qualificada pra tá fazendo esse procedimento, pra tá orientando. Nós temos diversos tipos de clareamento que a gente pode fazer com o paciente, tá? Inclusive, tem o tratamento caseiro, mas é o próprio dentista que vai ficar supervisionando, vai orientar o paciente como ele deve fazer esse clareamento. Isso após ele passar por toda essa anamnese, não é isso? Exatamente, avaliação. Inclusive, mulheres grávidas, lactantes, elas não devem fazer o clareamento, não podem fazer menores de 15 anos, pessoas que têm muita sensibilidade nos dentes, elas não podem fazer o tratamento. E a gente vê, tem essas receitinhas caseiras, como você bem citou, mas também tem aquelas fórmulas já prontas que dizem que é tira e queda. Então, tem que ficar alerta também em relação a isso. Tem que ficar alerta, porque esses produtos, eles são abrasivos. Então, eles podem desgastar o esmalte dentário e uma vez que o esmalte dentário, ele é desgastado, ele não pode ser revertido, ele não é regenerado. Então, aí pode causar sérios problemas, desde uma sensibilidade leve a uma sensibilidade severa. E tem que ficar em alerta com isso, tem que ter muito cuidado com isso. E como é que é feito esse tratamento pra clareamento do dente, esse procedimento? Então, o processo do clareamento é por meio de agentes clareadores. Eles vão penetrar no dente e vão reagir com os pigmentos que causam o escurecimento do dente. E aí eles vão, quando o agente clareador entra em contato com a estrutura do dente, ele vai formar radicais livres que vão quebrar aquelas ligações cromóforas que fazem, que dão aquela tonalidade escura do dente, tornando o dente mais claro. E aí a gente tem as técnicas de clareamento de consultório, clareamento caseiro. A gente pode fazer um clareamento associado, que é a junção dos dois clareamentos. E a gente tem resultados super satisfatórios, excelentes. A gente tem, inclusive, aí uma imagem pra mostrar pra vocês. Esse é o clareamento... Esse é o clareamento de consultório. Do consultório. E aí o dentista, ele primeiro faz o registro da cor inicial do paciente, faz essa barreira gengival, isso que vocês estão vendo aí, verde, é uma barreira gengival pra proteger a gengiva e em seguida é aplicado o geoclareador nos dentes. Muito bem. E aí a gente tem também uma outra imagem pra mostrar aqui, que eu acho que é a imagem do procedimento feito em casa, não é isso? Exatamente. Tem também. Clareamento caseiro, que é feito uma... o paciente vai ao consultório, a gente faz uma moldagem no paciente, confecciona essa plaquinha aí de acetato, que é feito sob medida pra o paciente, né? É individualizada. E aí o paciente, ele leva um geoclareador e coloca nessa moldeirinha e faz em casa. E as consultas sequentes são pra gente avaliar como tá sendo feito esse clareamento, como é que tá ficando esse clareamento. Agora, Pauliana, a gente sabe que depois do clareamento, a pessoa precisa ter alguns cuidados também pra não acabar manchando os dentes novamente, né? Que cuidados são esses? Então... E por quanto tempo deve durar? Exatamente. A pessoa tem que sempre manter uma higiene correta da boca, até porque a placa bacteriana lá acumulando pode danificar, pode deixar esses dentes mais escurecidos com o tempo. Hoje em dia já há muitos relatos na pesquisa, relatos na literatura que a alimentação não influencia na alteração da coloração dos dentes, tá? Então por muito tempo a gente via que a coloração poderia ser alterada com a alimentação, mas hoje em dia a gente já sabe que ela não é alterada. Então os cuidados são a gente ter uma higiene correta, após todas as alimentações, refeições, a gente higienizar corretamente, trocar a escova a cada três meses, visitar regularmente o dentista. Então todos esses cuidados vão fazer com que a gente tenha uma manutenção desse clareamento. E quais são então as causas que fazem com que os dentes fiquem escurecidos, manchados? Então são diversas causas que fazem os dentes escurecidos. O próprio envelhecimento natural dos dentes faz com que ele seja escurecido, porque o elemento que confere a coloração do dente é a camada chamada dentina. Então acima dessa camada dentina a gente tem um esmalte que é mais translúcido. Então quanto mais espessa esse esmalte, mais vai trazer translucidez para o nosso dente. Então ao longo dos anos a gente vai perdendo essa camada de esmalte e vai ficando exposta a camada dentina, que ela é mais amarelada e dá essa tonalidade mais escurecida. Também nós temos também o tabagismo, quando a pessoa faz um bochecho prolongado por muito tempo com a clorexidina, que é um antisséptico, a própria placa bacteriana, traumas dentários, vários procedimentos, vários fatos, são N fatores. Tem pessoas que têm alterações na formação do esmalte, amelogênese imperfeita, dentinogênese imperfeita, hipoplasia de esmalte, que são defeitos no esmalte que promovem essa alteração de coloração da cor, fluorose dentária. Tem vários fatores, como também manchas por tetraciclina, que é um antibiótico que o paciente ingere no período de formação dos dentes. Então vários fatores, às vezes são associações de fatores que fazem com que os dentes fiquem mais escurecidos. Então essa história é, ah, não pode tomar chá, não pode tomar café, isso é mito? Isso é mito. Pode tomar sim aquele café, pode tomar o chá, isso não vai influenciar no clareamento. Mas quem fez o clareamento? Ela tem um período de restrição para poder manter os dentes claros ou fez o clareamento e já pode comer qualquer coisa? Pode comer qualquer coisa sim, não tem esse período de restrição não. É doloroso o procedimento? Então, tem pacientes que não têm nenhuma sensibilidade, não relatam nada, não têm dor. Alguns pacientes têm uma leve sensibilidade, outros já têm uma sensibilidade maior, mas essa sensibilidade vai sendo decrescida ao longo de 48 horas, então não tem nenhum prejuízo, não tem efeito prolongado. Não tem nenhum, é algum processo mecânico de raspagem do dente, nada, né? Durante esse processo? Não, 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 não é alterada a estrutura do esmalte, o agente clareador ele só atua nas moléculas de pigmento mesmo, eles não interferem na estrutura do dente. Dessas técnicas que a gente já pode conversar aqui, qual delas é a mais eficaz? Então, todas as técnicas são eficazes, têm resultados super satisfatórios, assim. Porém, a associação das duas técnicas, a gente vê que a gente consegue manter uma maior estabilidade de cor, a gente começa a iniciar com um clareamento de consultório, seguido de um clareamento caseiro, a gente consegue permanecer essa cor por mais tempo em virtude do material e ter mais contato com o dente por mais tempo. E a gente potencializa o efeito desse clareamento, então a técnica conjugada, clareamento de consultório mais clareamento caseiro, a gente tem um efeito potencializado desse clareamento. Agora, vocês fazem um estudo antes de como é que esse clareamento deve ficar? Porque a gente tem, acho que tem inclusive aí um caso, né, muito chamado, muito visto na mídia, as pessoas comentaram bastante clareamento daquele jogador, gente, o Firmino, né? Que comentaram que foi o clareamento dos dentes deles que deixaram os adversários cegos, ofuscou. Existe um padrão, ou é a cargo do cliente, ele que decide qual é o tipo de cor que quer ficar? Então, a tonalidade dos dentes vai variar de pessoa para pessoa, tem pessoas que o dente vai clarear mais, tem pessoas que o dente não clareia tanto como a pessoa gostaria. Mas, assim, casos que os dentes ficam super brancos, 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 como o caso do Firmino, com o clareamento a gente não consegue chegar numa tonalidade dessa. Aí tem que ser feita uma faceta, uma lente de contato, que aí chega aquela tonalidade super branca, tá? Mas, assim, vai variar de paciente para paciente. Tem pacientes que com uma sessão de clareamento, o dente já clareou bastante. Tem pacientes que com duas a três sessões vai conseguir chegar àquele tom mais clarinho. Ok, olha, eu agradeço muito a tua participação aqui no TV Mar News. Eu que agradeço a você. Para quem fica em casa e de repente tem essa vontade de fazer o clareamento, ele pode fazer. Só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu acho importante a gente passar as informações a respeito de quem que pode. Qualquer pessoa pode fazer. Tem contraindicação? Contraindicação aos gestantes e lactantes, crianças menores de 15 anos, adolescentes menores de 15 anos, não pode fazer. Pessoas que têm muita sensibilidade nos dentes, sensibilidade grave, não devem fazer. E também a contraindicação àqueles problemas de GGD, inflamação, a gente tem que resolver antes de fazer o clareamento. E para isso, vale a gente ressaltar aqui, Pauliana, que para isso é necessário esse procedimento ser feito por um profissional da área. Exatamente, tem que procurar um cirurgião dentista para fazer o clareamento. Exatamente. Olha, muito obrigada pelas tuas informações. E gente, a gente vai passando então para vocês, na câmera 2, obrigado. O que a gente tem aí para passar para o pessoal que está nos assistindo? Pois é, a gente tem aí o Cinearte Pajussara, que é um espaço tão conhecido pelos nossos artistas. Ele está sendo reformado e a gente vai ver agora mais informações a respeito disso. O isolamento social tem sido um momento muito triste para quem gosta de arte, cultura, entretenimento. Mas também tem sido um momento oportuno para muitos locais melhorarem a sua estrutura, como é o caso do Centro Cultural Arte Pajussara. Quem conversa com a gente sobre essa reforma é o Sandro Regueira, ele que é coordenador do Cine Coletivo. Olá, Sandro. Obrigada pela presença aqui com a gente da TV Mar. Vamos explicar então um pouquinho sobre essa reforma, foi um momento oportuno, né? Primeiro queria registrar meu prazer de estar aqui, ter entrevistado por você, Mara, e dar uma saudação para todos os espectadores da TV Mar. O Cine Coletivo é um projeto que trata não só da reforma do Arte Pajussara, mas trata da manutenção do cinema durante um período de pelo menos 12 meses, pagando despesas correntes lá do cinema, prevê a estruturação da sala de projeção no que se refere à questão das poltronas, a questão do som. O público do cinema vai sentir uma melhora sensível acerca disso daí. E, ao fim, para contemplar a sociedade e tudo mais, prevê um debate realizado com diversos diretores alagoanos, de filmes alagoanos, com a população. É um momento muito importante, né? Para os amantes de cinema e para quem produz cinema, como você está bem colocando aqui no nosso estado, né? Ter essa reforma, ter essa melhora na estrutura de um dos locais que é um centro para essas pessoas. É verdade, o Arte Pajussara, ele não tem só cinema, né? Ele tem um teatro que recebe inúmeras peças, a gente tem uma área de convivência lá muito positiva também, para quem quer discutir, tomar um cafezinho, temos uma área de exposição, uma galeria de exposição lá, que sempre apresenta trabalhos de muita qualidade e, sobretudo, nós fazemos cinema para o povo, cinema para a cultura, né? A gente tem preços acessíveis tanto no ingresso quanto na Bobonieri lá, a gente paga preços justos pela pipoca, preços justos pela arte que é exibida. E uma coisa que você falou que é bem verdade, Mara, o Arte Pajussara, ele é um xodó dos artistas alagoanos, justamente porque abraça isso tudo. A gente já viveu algumas campanhas, porque não é fácil fazer arte dentro do estado de Alagoas, em que às vezes a gente tem ameaçado de fechar as portas do Arte Pajussara e os artistas são os primeiros a levantarem a mão, né? Não, aí não mexe não. Aí trabalha e se move para evitar com que isso aconteça, né? E essa reforma foi possível graças a uma emenda parlamentar, né? Vamos explicar também para o pessoal de casa. É verdade. É uma emenda parlamentar do deputado Paulão, que tem investido muito na cultura alagoana. Na época, a emenda foi posta no Ministério da Cultura, né? Depois o Ministério foi extinto, se converteu em Secretaria Especial da Cultura, que está vinculada ao Ministério da Cidadania. E a gente continua trabalhando com essa emenda vinculada à Sábia, a Secretaria do Audiovisual, que tem nos dado todo apoio para a execução desse projeto. O projeto está com o calendário expandido até o final do ano e a gente tem previsão para acabar esse processo de reformas nos próximos um ou dois meses. No entanto, a questão do debate do audiovisual deve acontecer até o final do ano, quando as coisas melhorarem, quando a gente puder sair de casa de forma segura e curtir nosso cinema sem ser no sofá de casa, né? O cinema, ele, sobretudo, trabalha com tecnologia. Então, nós temos que estar trabalhando o tempo todo para atualizar a tecnologia da sala do cinema, que já foi de ponta lá na década de 90, né? Mas só que a tecnologia, ela se defasa com o tempo. Então, é super importante que a gente esteja sempre trabalhando para continuar podendo oferecer aquilo que os filmes produzem, né? E nesse período, é importante aproveitando aqui para colocar, a gente também está trabalhando com campanhas para aquele público que queira ajudar o Arco Pajussara, adquirindo ingratos antecipados e tudo mais. Nós temos, inclusive, o Poderoso Cartão. O Poderoso Cartão é como se fosse o nosso sócio torcedor, onde você paga o Poderoso Cartão e você tem acesso livre para o cinema, quantas vezes quiser, quantos dias quiser, é uma coisa fantástica. E quem quiser, então, ajudar vocês durante esse período de pandemia, esse período tão difícil, e como é que pode fazer? Então, pega as informações lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, né? Centro Cultural Arte Pajussara, e lá a gente tem tudo isso muito claro, muito... de uma forma muito didática para vocês ajudarem a gente, né? A cultura lagoana, ela precisa do Arte Pajussara e, sobretudo, o Arte Pajussara precisa do povo, dos apreciadores e dos amantes da cultura lagoana também. É isso, muito obrigada, Tassandra, pelas suas informações e a gente torce aí para que fique lindo esse espaço e que logo tudo volte ao normal, para que o pessoal possa voltar a frequentar. Obrigada. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado. Pois é, então, se você quiser ajudar também o time do Arte Pajussara, vai lá no site, procura mais informações como é que você pode ajudar durante esse período de pandemia. Com imagens de Márcio Andrei, Mara Almeida, para o TV Mar News. Gente, eu trago aqui mais informações interessantes para vocês. A partir de hoje, as unidades de saúde Jorge Quintela, no conjunto Graciliano Ramos, e Walter de Moura Lima, que fica na Santa Améria, vão atender exclusivamente pessoas com síndromes gripais. O atendimento será das 7 às 18 horas. Essa é mais uma medida para o enfrentamento do novo coronavírus e todas as instruções sanitárias estão sendo seguidas com uma pessoa na porta das unidades, distribuindo, inclusive, máscaras e álcool em gel para higienizar as mãos de quem chega procurando o atendimento. Então, fica aí essa informação para vocês. A partir de hoje, as unidades Jorge Quintela, no conjunto Graciliano Ramos, e Walter de Moura Lima, na Santa Améria, serão para atender exclusivamente pessoas com síndromes gripais. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho. Fica aí. Fica aí.